o seu mar parece um abelhão não vai nem ligar ela só rir só rir o pau faz assim ó ele cai não pode não rolou em pau certinho aí vai aí bicho é oco assim as mãos garoto propaganda vamos ver o tanque aqui ó aí zero bala agora vai vai andar aí ó lá acelerando olha a cara vamos ver as caras agora você viu marcha aprontando para a banda capacete tudo é louco e nem ela para o lado a calipau Tá, 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 tá Vixe, é oco, hein